Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 10 melhores acessórios para a sua moto Volts EVS. Então fica agora nesse vídeo que a gente vai mostrar vários acessórios legais que acrescentam muitas funcionalidades à sua Volts EVS. Então, vamos lá! Pessoal, como vocês já sabem, a gente já falou hoje dos 10 melhores acessórios para a sua Volts EVS. Para você já comprar e se preparar aí, pedir eles na internet. Todos os acessórios aqui vão ser do site AliExpress e os seus links vão estar na descrição do vídeo. Então a gente vai falar dos 10 melhores acessórios para você comprar. Aproveita que é no AliExpress, a moto não chegou ainda. Então compra que aí quando a moto chegar, os acessórios chegam junto e você consegue instalar tudo. A gente vai falar nesse vídeo aqui 10 coisas para você incrementar para a sua moto. A maioria das coisas vai servir para várias outras motos, vocês vão ver. Mas acho que encaixaria muito bem aí na EVS. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se você realmente gostou ou qual o acessório que você mais gostou. Lembrando que os links vão estar na descrição. Então, sem mais delongas, já vamos direto ao primeiro acessório. Então, como vocês estão vendo aí, o primeiro acessório do que a gente vai falar é justamente esse daqui. Que é um transformador, um sinal de luz amarela, que é nada mais nada menos, pessoal, que um repetidor de seta que fica no guidom. Exatamente isso. Isso aqui, ó, vou botar aqui embaixo para vocês darem uma olhada, tá? Como disse, o link vai estar aqui na descrição para quem tiver interesse de dar uma olhada melhor. Mas ele fica na ponta do guidom da moto ali e você consegue ligar ele à seta. Então ele vai piscar junto com a sua seta. Então isso à noite com certeza é muito mais interessante. Olha, vocês estão vendo aqui. Vai ficar na ponta do seu guidom. E você liga internamente. Então vocês estão vendo aqui um exemplo, ó. Você ligou a seta, automaticamente ele vai piscar junto. Então isso é ótimo, né? Mais uma visibilidade. E obviamente visibilidade sempre é bom. E não é um item muito caro, nem muito difícil de ser instalado. Eu acho que foi uma sacada bem interessante. Principalmente se tratando de uma moto elétrica como a EVS. Que não tem o barulho, né? O som do motor para poder alertar as pessoas. Então quanto mais sinais luminosos aí, obviamente melhor, tá? Isso evita acidentes, enfim. É uma questão de segurança mesmo. Vocês estão vendo que tem mais de uma cor aqui. E aí parece realmente uma ideia daquela de falar Putz, por que ninguém pensou nisso antes? Fica realmente muito bonito, personalizado. E além de tudo aumenta a segurança, né? Então, bastante interessante esse primeiro item aí. Que vocês já viram aí, ó. Estão vendo que ele é a prova d'água. Vocês estão vendo aqui várias outras coisas legais, ó. Que ele é tudo de LED, tá? Então, já mostra que a nossa lista vai ser bem interessante, tá? É muito difícil, pessoal, achar itens para melhorar a EVS. Porque ela já é uma moto bem completa. Então, por exemplo, não adianta a gente tentar... Eu não botei aqui na lista nada para segurar o seu celular ali, igual a uma das motos tem. Porque ela já vem com aquele painelzão de LED lá. Parece um monitor. Então, eu não coloquei. E a alarme. Também a moto já vem com alarme. Então, realmente, ela tem bastante coisa. É bem completo. Foi difícil achar 10 itens aí para poder você personalizar ela. Mas achei o primeiro da nossa lista aqui. É justamente esse repetidor de seta que fica na ponta do guidom. Achei bem interessante, tá? O próximo é o sistema de monitoramento Bluetooth. Que é da pressão dos pneus, pessoal. Exatamente isso que vocês estão vendo aí. É. Ele é um... São duas coisas que você coloca na ponta da câmera de ar ali. Onde você enche o bico do pneu da sua moto. E ele tem uma conexão, tá? Via Bluetooth. Vocês estão vendo aqui onde coloca, enfim, tudo. Como é que ele vem. Ele é bem pequenininho. Você coloca ele. E ele tem um sistema via Bluetooth. Que você conecta o seu celular, no caso, nesse sensor aqui. E ele vai monitorar a pressão dos pneus. Então, você sabe aí se o pneu tá murcho e tudo mais. Acho que é bem legal. Um dia pode ser que a EVS venha ter isso já direto no seu computador de bordo. Como a moto, ela é uma moto já conectada. Pode ser que tenha. Mas até então, acredito que não tem original de fábrica. Então, é legal você ter um sensor de monitoramento via Bluetooth. Pra você poder saber quando os pneus estão murchos. Porque, galera, pode parecer besteira. Mas os pneus murchos em qualquer veículo não é muito ruim. Porém, no veículo elétrico é péssimo. Porque é um veículo aí que tem a questão da autonomia, né? Todo veículo tem. Mas o elétrico está levando mais a sério. Por conta de você demorar mais a recarregar a bateria dele. Então, você andar com pneu murcho na sua EVS. O que seja um pouquinho só. Às vezes você nem percebe visualmente. Mas você andar com ele murcho acaba diminuindo a sua autonomia. Só interrompendo esse vídeo um segundinho. Você que tá vendo aí o vídeo. Já pensou em aprender a fazer manutenção de veículos elétricos? Patinetes, motos e etc? A gente aqui do canal Análise Rápida preparou um curso pra vocês. E pras primeiras 100 pessoas de comprar, ele tá com um valor excelente. Tá aqui no primeiro link da descrição. Dá uma olhada lá que considera esse vídeo. E esse curso pode mudar a sua vida. Fazendo você não só consertar os seus próprios veículos. Como também abrir as portas aí pra quem sabe. Você aí montar um negócio e ganhar bastante dinheiro nesse mercado tão promissor. Você vai falar, pô Ivan, mas eu não quero ver o Bluetooth. Eu quero uma coisa mais simples, tá? Tudo bem. O próximo item da nossa lista é justamente isso. É um monitor, assim como o outro também. Só que ele fica no guidão ali já da moto. Estão vendo aqui. E você consegue botar ele pra ficar lá direto. Sem você ter que colocar o seu celular. É um monitorzinho que mostra ali a pressão e a temperatura do externo. A temperatura do próprio... Perdão, a pressão, né? Dos próprios pneus, que é o mais importante. E o que é legal é que ele é totalmente sem fio, assim como o outro. Você só coloca lá e ele se conecta com isso aqui. E você nem precisa usar o celular. E é legal também, que como vocês estão vendo aqui. Ele é um item bem legal porque ele se recarrega via solar, tá? Então você nem precisa trocar pilha ou tirar ele pra recarregar. Simplesmente você vai colocar ele e ele vai, quando você passar pelo sol ali, ele vai se recarregar direto pelo painelzinho fotovoltaico que ele tem aqui em cima. Obviamente tem também o carregador magnético, caso você queira fazer uma carga mais rápida, coisa do tipo. Mas ele vai se recarregar sozinho via solar e vai sempre mostrar aí, ó, ao vivo como é que tá os pneus da sua moto. Se estão cheios, se estão muito vazios. Provavelmente isso daí como você colocar alarme. Então com certeza é bem legal. Como isso mais uma vez, principalmente pra veículos elétricos, tá? Lembrando, links aqui na descrição que a gente vê que você dá uma olhada melhor ou até comprar. Continuando aqui, uma capa, tá? Uma capa de proteção. Pra qualquer moto isso é muito importante. Achei uma capa bem bonita aqui. Tem vários tamanhos, você pode escolher o maior. Enfim, o menor, o que você achar que se adequa melhor. Tem os tamanhos aqui, tá, na moto. Então você pode ver aí qual o tamanho da EVS. Eu não lembro de cabeça, mas você vê o tamanho da EVS, vê qual das capas aqui vai servir melhor pra você. Ou até se você quiser comprar pra sua moto atual, tá? Lembrando que até agora, todos os itens que falei, eles servem também pra sua moto, a gasolina, caso você já tenha. Então é legal também saber isso. E é interessante, principalmente pra moto elétrica, né? Obviamente, pessoal, a EVS, ela é a prova d'água. Você pode passar na água sem problema nenhum. Pegar chuva sem problema nenhum. Mas claro, quando você não estiver usando, é sempre legal, mesmo motos a combustão, você guardar a moto aí numa capa, pra preservar a moto mesmo. Então, esse aqui é o nosso quarto item da nossa série dos 10 melhores acessórios pra EVS, tá? O próximo é um acessório que eu achei também bem legal. A gente sabe que a EVS já tem ali onde seria o tanque dela, né? Um compartimento pra você guardar coisas ali, carteira e tudo mais. Mas caso você queira um compartimento extra aí, achei essa questão aqui que eu achei muito interessante. É tipo como se fosse um copo, né? Um tubo pra você guardar ferramentas, qualquer outra coisa. Então ela fica aqui na moto. Obviamente, tá, pessoal? É um suporte universal. Então você tem que ver aonde você ia colocar na EVS. Aí cada um pode usar a sua criatividade. A própria pessoa aqui, ó. Ela coloca tanto em pé, em alguns ferros da moto, nessa moto aqui, ou também deitada aqui no próprio... Onde você segura ali, o garupa segura. Então é legal. Você pode adaptar aonde você achar que vai ficar melhor, na EVS no caso. Mas eu acho bem interessante aí uma coisa pra você levar. Além de ser uma coisa que tem a capacidade legal, né? Mesmo assim, não acrescenta peso e tudo na moto. Fica até bastante discreto. E é com certeza interessante pra você levar mais coisa na sua moto aí, tá bom? Então, também achei esse item aí, que é o quinto item na nossa lista, tá? O sexto item não é exatamente pra sua moto, tá? Mas com certeza vai agregar que é no EVS também, tá? Que é justamente um suporte de capacete. Achei bem legal. A gente sabe que quando você chega em casa aí, seu capacete fica geralmente num canto ou em outro. E pode ser que seja um capacete até bem caro. Eu mesmo uso pra T-Net e tudo. Eu uso um capacete que é bem caro. Então ele acaba ficando aqui nos cantos aqui de casa. Então já vou encomendar isso aqui pra mim. Com certeza é bem interessante. Pra você deixar o seu capacete de uma forma mais... Até esteticamente mais bonito. Acho bem legal isso aqui, com certeza. Também não é um valor muito alto. E o link tá aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada melhor, tá bom? O próximo item achei bastante interessante também. Que é justamente uma película aí pra você colocar na sua viseira, pra evitar problemas, tá pessoal? Você coloca no seu capacete, vocês estão vendo aí. Ela é uma película que evita embaçar. Principalmente embaçar, tá pessoal? E também ela é uma película que ajuda na questão da água, tá? Quando tá chovendo muito, você tem aquele spray de água que obviamente não vai ter limpador igual o carro, né? As motos. Então esse spray de água pode... Como vocês estão vendo aqui, ó. Ele pode ofuscar muito aí a sua visão. E com certeza pra quando você tem essa película vai ser bem melhor. Então, tanto pra embaçar também com a respiração, dependendo das condições, quanto também pra melhor visibilidade. Você cola simplesmente essa película na sua viseira e vai ter uma visualização bem legal também. Então, essa película também é bem barata aqui. Tem o frete ainda, mas mesmo assim não fica nada muito caro. E com certeza achei bem interessante. Pode ser um item de segurança também aí, com certeza, né? Próximo item da nossa lista aqui é uma bomba de ar, pessoal. Pra por que você botou isso? Primeiro, pessoal, obviamente, você vai ter que encher o pneu, tá? Essa é uma bomba extremamente portátil da Xiaomi. Tem um vídeo aqui no canal. Vou tentar deixar aqui no izinho pra vocês verem. É um vídeo só com eu com ela na mão, mostrando as funções e tudo mais. Bem interessante isso. Ela é... A bateria, então você não precisa... É... Tá ligado na tomada pra você encher. Você carrega ela como celular e ela enche os pneus aí, a bateria. É legal também pra te salvar numa situação que o seu pneu tá murchando aí numa viagem, alguma coisa assim. É... Não que você vai fazer grandes viagens com a sua EVS, mas mesmo assim é legal ter. E principalmente por uma coisa, pessoal. Geralmente a gente enche o pneu aí no posto, a dar de gasolina. A gente tá muito acostumado a isso. Só que com a moto elétrica você não vai mais precisar ir no posto. Então é legal você ter um item pra você encher o pneu em casa pra de vez você abandonar o posto de gasolina aí em todas as suas funções. Então não tem muito segredo. Essa aqui é uma bomba de ar da Xiaomi, tá? Ela é subsidiária da Xiaomi. Ela aguenta aí bastante pressão, tem um medidor. É bem fácil de usar. Você vai colocar a pressão ali e simplesmente vai setar a pressão ali naqueles botões, esses botões aqui. E simplesmente vai dar OK e ela vai começar a encher. É muito, muito, muito simples mesmo de você encher. Tem até o modo já pra encher pneu de moto. Aqui, ó. Tem todos os modos carro, ajuste livre. Então ele já vai encher automaticamente. Então você pode trocar entre bar e PSI pra também ficar mais fácil. Aqui ele mostra que você pode carregar ele dentro do carro. Inclusive carregar sua bateria também, que é um plug de celular comum. Serve também pra encher pneu de carro, de moto, de bicicleta, deixe uma bola e tudo mais que foi inflável. Então, muito legal esse enchedu aqui de pneu. Eu acho que encaixa muito bem com quem comprou a EVS aí. Com certeza parece uma boa pedida. Outra coisa também é justamente um timer de tomada, pessoal. Mas como assim? Isso é um acessório de moto? Não, pessoal. Um timer de tomada é algo bem legal, tá? Por quê? A gente sabe quanto tempo demora pra carregar a EVS. Estão falando que vai ser em torno de 5 horas. Mas você compra a moto, a primeira carga você faz na tomada direta e vê quanto tempo vai demorar. Depois disso, pessoal, eu aconselho, eu falo isso pra todo mundo que tem patinete elétrico, outras motos elétricas, bikes elétricas, que o pessoal me pergunta muito. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando. Isso pode ser um dispositivo de muita segurança e por um preço muito baixo. Vocês estão vendo aí. Por quê? Porque esse tipo de moto, pessoal, elétrica, e qualquer veículo elétrico, na verdade, ele tá sujeito, tá? Isso é muito raro de acontecer, mas tá sujeito a qualquer tipo de falha no carregador ou em qualquer outra coisa que pode acabar danificando a sua bateria. Como eu disse, é muito raro de acontecer, mas você tendo um simples item desse daqui é legal pra ele cortar. Então o que você faz? Olha, sua moto demora 5 horas pra carregar. Então você coloca ali que o time é em 5 horas certinho ou 5 horas e 10 minutos e ele vai desligar a tomada. É como se você estivesse tirando da tomada. Até pra, obviamente, também questão de consumo de energia. Então, mesmo que sua bateria já tenha terminado de carregar, fica ali o LED aceso, pode ficar o cooler da própria fonte de alimentação acesa. Então é legal você tirar aí, mas de repente você coloca de noite e, obviamente, você vai colocar meia-noite quando você for dormir, 10 horas da noite e muito antes de quando você vai acordar ele vai acabar já terminando de carregar. Então você evita muito desperdício ao longo do tempo, tanto de energia quanto também até de aquecimento, enfim, uma série de problemas até por segurança em si vale muito a pena você comprar um timer com certeza pra sua EVS, tá bom? Aqui outra coisa legal que agora é a última coisa desse um item, tá? Que é um spot de luz, pessoal. Mas assim, na verdade, isso aqui é mais pra os outros te ver do que você ver, tá? Porque o farol da EVS já é um farol muito competente, foi uma das coisas que eu falei quando vi a moto pela primeira vez, tem um vídeo aqui do canal falando. porém, esse spot de luz eu achei ele bem legal e ele combina muito bem também com o primeiro item da nossa lista, né? Que é o, exato, o spot de seta que fica na lateral. Esse aqui, como vocês estão vendo, ele fica ali onde você coloca o retrovisor e ele é de maneira bem fácil de instalar e eu acho que fica muito bonito, tá? Muito charmoso da moto aqui e cria mais spot de luz do que o farol. Obviamente não deve ser nada absurdamente muito forte, mas como disse, pra os outros te ver com certeza é bastante interessante, tá? Então esse é o décimo item da nossa lista e tem um item extra aqui, tá? Que eu vou falar pra vocês que é um item bem legal que é, obviamente não é nada do Zó, mas é um item extra, é um item aí só pra gente dar uma risada que é, pessoal, catavento pra você colocar no seu capacete, esse catavento é legal pra quem fala que a moto você pode colocar pra recarregar a sua moto, você coloca ele no seu capacete aí e pronto, você vai aumentar a autonomia da sua EVS com o capacete aqui, com o gerador de energia eólico na sua cabeça. E ó, fica maravilhoso aqui. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, isso aqui é só uma brincadeira, tá? Obviamente não é um item tão legal assim, mas quem quiser dar uma olhada e dar uma risada, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição, você pode dar uma olhada lá, comprar se quiser, enfim, ou recomendar pra algum amigo e tudo mais. Então, galera, eu queria agradecer todo mundo que ficou vendo o vídeo até aqui, se inscreva no canal porque se vocês gostarem mesmo e quiserem mais coisas, a gente pode trazer uma parte 2 desse vídeo com mais 10 novos itens pra EVS aí, novos acessórios. Então é isso, galera, basicamente o vídeo foi esse. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, um forte abraço e até a próxima.